Lançado em março de 2001 para o SEGA Dreamcast, Resident Evil Code Veronica conclui a saga iniciada em Raccoon City. É um jogo de survival horror desenvolvido e publicado pela Capcom. E é o quinto jogo da franquia Resident Evil, que foi originalmente lançado com exclusividade para o Dreamcast. E teve uma versão melhorada lançada para o Playstation 2. E é essa versão que eu joguei e vou falar nesse vídeo. Vem comigo ver o que o Resident Evil Code Veronica tem de bom. Eu sou o Zé e você está no canal Zeril. Já de cara o jogo apresenta uma cutscene eletrizante. Nela Claire luta pela sobrevivência, mas no final ela acaba sendo pega. Ela estava em busca de seu irmão desaparecido, o Chris, personagem do Resident Evil 1. Mas em sua busca por resposta, a levou em cana. Então o jogo começa com a Claire sendo liberada pelo gente boa aí. Nesse primeiro momento, vamos ver que a gameplay é padrão da série. O controle tanque ainda se faz presente em um console de sexta geração. Talvez a Capcom não quis arriscar e por isso não mudou o controle do jogo. E como diz o ditado, time que está ganhando não se mexe. E a Capcom levou esse ditado muito à série aqui. O jogo quase não tem novidade. Conforme a gente avança no jogo, vemos que as novidades desse jogo são poucas. A novidade que mais se destaca aqui é que agora os cenários são totalmente em 3D. E isso permite que em alguns momentos a câmera se mova dando um ar cinematográfico. Ao deixar a cela, temos a confirmação do load entre os cenários. E que o save segue com o uso da máquina de escrever. E isso faz a gente pensar que se perder, o jogo vai recomeçar da última vez que usamos a máquina. Mas teve uma vez que o jogo me deu um checkpoint. E isso foi bom. Mas eu não sei se tem outros momentos que faz a gente voltar de um checkpoint próximo. Eu perdi outras vezes e nessas vezes eu voltei da máquina. Então é bom sempre que puder dar um save. E saindo desse corredor, a gente sobe uma escada e houve batidas de coração. Para dar um up no suspense. Esse detalhe é muito legal. Seria interessante se isso estivesse em outros jogos visitivos. Muito bom mesmo. Eu gostei desse detalhe aí. O que você achou? Diz aí para mim nos comentários, beleza? Ah, e o que está achando do vídeo? Está gostando? Então deixa aquele like aí que ajuda pra caramba, tá? Se você é fã do canal, escreva aí no comentário batida de coração. Beleza? Que ajuda pra caramba. Vamos continuar aqui. Aí depois dessa transição, a gente chega em um cemitério. Onde a Claire sofre um ataque dos mortos que erguem seus túmulos. Essa cena é muito legal, é muito marcante, cara. E é bem dirigida. Eu gostei pra caramba dessa cena aqui. E nesse momento aprendemos que dá pra evitar a mordida dos zumbis. Quando o monstro te agarrar, aperte os botões de ação em cancelar. Para que a Claire empurre o bicho e evite a mordida. Esse comando poderia ser considerado uma novidade na gameplay, mas tem algo parecido no Resident Evil 3. Então a gameplay é mais do mesmo. Mas esse comando aí vai ser muito útil, vai ajudar a gente a economizar munição e os índices de cura. Deixando o cemitério, encontramos o Leonardo DiCaprio, vulgo Steve. Ele vai funcionar como um guia para a Claire. Muitas coisas serão reveladas por ele. E o camarada aí vai ser muito importante para o progresso da Claire. Depois disso, temos que achar uma maneira de sair desse alojamento. E nessa, a gente tem um gostinho de como vai funcionar as coisas aqui. O nosso objetivo é abrir o portão principal para sair do alojamento. E pra isso vamos fazer um vai e volta que vai tomar um bom tempo de gameplay. E quem está jogando a primeira vez, pode até levar uma hora para sair daqui. O lugar é pequeno, mas tem muitos inimigos e índices importantes. Então explorar esse ambiente vale a pena. Depois de deixar o alojamento, o jogo vai repetir essa mecânica de ficar pra lá e pra cá. Pra no final conseguir uma chave e pra abrir uma porta. Pra conseguir uma chave e pra abrir uma porta. E assim vai. Mas isso faz parte da franquia Resident Evil. E apesar de a gente fazer isso mais vezes aqui, o jogo não fica amassante. Talvez eu seja suspeito para falar sobre isso. Mas é muito bom ficar pra lá e pra cá resolvendo as coisas para avançar para o próximo ambiente. Digo isso porque a ambientação do jogo é muito bem feita. Os detalhes dos cenários são caprichados. E os inimigos são devidamente alocados. E a trilha sonora é muito imersiva. Cada ambiente vai ter sua trilha. E cada trilha passa pra gente o perigo que representa o lugar. E geralmente ambientes seguros não possuem trilha sonora. E esse silêncio passa uma tensão. Porque a gente não sabe o que pode acontecer em seguida. Pra quem tá acostumado com Resident Evil, sabe que às vezes o silêncio é um sinal de perigo. Então aquele ambiente seguro pode ter alguma surpresa. E serão muitos os momentos de surpresa aqui. E são marcantes pra quem joga a primeira vez. A gente lembra mais desses momentos do que qualquer outra coisa. Não coloca esses momentos aqui pra evitar spoiler. Sempre tem alguém que ainda não jogou, né? Depois de avançar bastante no jogo, a gente vê que a gameplay e a mecânica do jogo são as mesmas de sempre. Isso vale para o arsenal também. As armas que encontramos pelo caminho, em sua maioria, são as mesmas que a gente já viu nos jogos anteriores. Tem modelos de armas novas aqui. Mas nada que mude a gameplay. Os inimigos também são praticamente os mesmos. Tem alguns novos, que são interessantes. Ou seja, o jogo dá uma pincelada de novidade. Mas mesmo assim, ele consegue dar um ar de cara nova. Realmente eu sinto que estou jogando um jogo novo do Resident Evil. Porque aqui temos troca de ambiente. No começo do jogo, estamos em uma ilha e depois vamos para outro bioma. E isso é muito legal. Outra surpresa que esse jogo reserva é que aqui temos como jogar com o Chris. Sua gameplay é a mesma da Claire, mas é legal jogar com um cara aí. Isso porque a gente visita novos ambientes, usa novas armas, Enfrenta um novo tipo de inimigo. Bem, ele é novo aqui nesse jogo, né? Porque eles são antigos na franquia. A gente já encarou eles no Resident Evil 1. Ficou legal essa dinâmica de jogar com a Claire e depois jogar com o Chris. Mas seria interessante se o jogo repetisse a mecânica de personagem de Resident Evil 2. Ter o lado A e o lado B. Eventos exclusivos de cada personagem, de cada lado. Seria muito legal ver isso aqui. Mas a Capcom decidiu dividir o tempo de gameplay dos personagens. Isso não é ruim, mas seria muito legal se fosse algo parecido com Resident Evil 2. Resident Evil Code Verônica é um jogo que traz uma história bacana. O enredo que gira em torno de Claire em busca de seus moncrees, após os eventos de Bracken City, é envolvente e apresenta personagens marcantes. A atmosfera densa e sombria do jogo com a sua trilha sonora orquestrada cria um clima de suspense muito bom. Mas o jogo apresenta algumas falhas que frustram a galera, como por exemplo, a câmera fixa, que em alguns momentos pode dificultar a exploração dos ambientes, principalmente em locais com pouca iluminação. Outro ponto negativo é a dificuldade oculta. O jogo entrega muitos índices que ilude o jogador, que acaba usando achando que é a hora certa de usar. E acaba se ferrando em alguns momentos do jogo por não ter mais munição ou cura. E pode acontecer de sua única opção é fazer o New Game. Isso aconteceu comigo na primeira vez que eu joguei. E com isso, aprendi que não se deve sair matando todos os inimigos. Às vezes é melhor tomar mordida do que eliminar o zumbi. Eu sei que faz parte da franquia economizar munição, mas tem lugares que você vai passar várias vezes. Então você acaba achando que deve eliminar os inimigos daquela área. Só que aqui os inimigos retornam. E tem área que os inimigos vão sumir. Então não vale a pena usar recursos para limpar certas áreas. Então, como eu disse, às vezes é bom seguir em frente sem abater nenhum inimigo. Apesar dessas falhas, Code Veronica é uma experiência memorável que oferece uma história envolvente e personagens marcantes. A combinação de elementos de terror clássico com a ação característica da série Resident Evil torna o jogo uma experiência obrigatória para os fãs de Survival Horror. E aí, já conhecia? Já jogou? Diz pra mim aí o que você acha de Code Veronica. Ah, e não esquece de escrever batida do coração, hein? E deixa o like que ajuda muito. Fica aqui meu agradecimento por ter assistido até aqui. E aos membros desse canal, muito obrigado pelo suporte. Caso você queira ou possa ser membro do canal, o link estará aí na descrição. Ao se tornar membro, você estará ajudando esse canal e fortalecendo o seu conteúdo. Muito obrigado mesmo. Ah, que tal assistir mais um vídeo, hein? Eu acho que você vai gostar desses aí. É só clicar e curtir as curiosidades. Muito obrigado. Vocês são demais.